Olá, meu nome é Pauline Manhas, tenho 45 anos e hoje eu tô aqui para dar o meu depoimento sobre o curso Arrase na Marca Pessoal da Caroline Caracas. Eu sou designer gráfico há 30 anos, mas isso há algum tempo já não me satisfazia mais. Foi quando eu retomei o meu hobby de infância, as minhas pinturas, a minha escultura em argila, a minha modelagem e com isso eu fui sentindo a necessidade também de entender melhor as redes sociais para que eu pudesse comercializar os meus trabalhos. Foi quando eu me deparei com a Caroline num vídeo do Instagram e fiquei encantada com a leveza com que ela falava do tema. Eu realmente vi que não era um curso que entregava mais do mesmo e resolvi segui-la. Durante uma semana ela fez algumas lives, eu acompanhei todo o conteúdo e vi que realmente era um trabalho de mergulho interno que eu precisava me conhecer melhor. E esse curso da Caroline tem me proporcionado isso, um mergulho dentro das minhas possibilidades, do que eu gosto, questionamentos que eu nunca havia me feito. E não só isso, né? O curso traz um conteúdo fantástico com outros profissionais de outras áreas que vão compor aí esse quadro e vai sanando todas as suas dúvidas em relação ao seu visual, em relação a fazer vídeos, como entregar conteúdo, como escrever, como falar com o seu público, a identificar que tipo de mensagem você quer passar. Então, assim, estou muito grata por ter te encontrado por aqui, Caroline. Tenho indicado para todas as pessoas que eu encontro no meu caminho, eu falo desse curso, o quanto ele tem me ajudado na minha vida profissional. Gratidão, Caroline, já estou reconhecendo os frutos de todo esse trabalho. Meu Instagram já está mais aquecido, tenho conseguido valorizar melhor o meu trabalho e graças a esse trabalho que eu tenho feito com a sua orientação, embora não te conhecendo pessoalmente, já me sinto muito próxima. Muito grata a você e toda a sua equipe, que está sempre pronta nos ajudar. Gratidão!